Abertura Mais conhecido como Baixinho Baixinho, receba aquele carinho De toda a equipe do programa agora Pela passagem do seu aniversário Olha, a gente vai comemorar, viu? Próximo fim de semana vai ter um churrasco de carneiro Que não é brincadeira não, hein? Tô levando a sério isso Seu Carlinhos também tá na expectativa aqui Agora você de casa vai acompanhar com a gente Na tela do programa da comunidade Como foi a abertura dessa Grande Copa Interbairros Realizada lá no estádio da Zona Leste Aliás, a Zona Leste ganhou um estádio belíssimo Carlos Zamit Que ficou lotado recorde de público E também de participação de times Mais de 400 equipes Nessa grande festa do futebol popular Solta aí, diretor A escolha do estádio não foi à toa Das mais de 400 equipes Que se inscreveram no torneio 138 veio daqui, da Zona Leste Os times trouxeram as suas torcidas organizadas E a coordenação do evento Deu os últimos retoques Homenageados em campo Gente daqui que recebeu o nome Do troféu do campeonato Manaus tem capacidade de fazer um grande evento Como você está vendo aqui E com gente daqui de Manaus E o Lima é essa estrela Amazonense E que tem que ser prestigiado Coisa que ele nunca foi feito Antes do pontapé O hino nacional fica por conta desse time O Curumina Lata Agora sim Quem fez as honras da casa Foi Lima É maravilhoso ver Nossos companheiros Nossos amigos E essa festa é maravilhosa Eu acho que isso é para todos nós Se divertirmos E fazer um grande espetáculo O Amazonas tem talento Manaus tem muitos jogadores E com certeza vai sair talento Daqui dessa Copa Para que venha jogar lá fora na Europa Dos 12 times que competiram No torneio início A bola rolou bem diferente Do tradicional 45 minutos Divididos em dois tempos Aqui cada time na primeira rodada Ficou com um tempo de 11 minutos Somente o Caça Barca Que enfrentou o JA Refrigeração E venceu de 1 a 0 E não precisou ir para os pênaltis Logo no primeiro jogo Mesmo com esta torcida Do time que entra em campo Lá é a bola no pé Mas para a torcida também Vale tudo Na hora de torcer para o time Vale tudo Vale tudo Desde que esteja dentro das normas Permitidas pelo futebol É tudo alegria Então é tudo alegria Tudo alegria Ganha o time lá E ganha a torcida Exatamente Tudo em nome da alegria Do futebol E dessa compatibilização maravilhosa De nada adiantou O time do Volante Lima Foi eliminado nos pênaltis A final ficou por conta De um jogaço O tempo de jogo Também foi bem diferente 20 minutos direto De muita adrenalina E jogadas de pressão Do Família São José Leste Contra Unidos da Cidade Nova Aos 17 minutos de jogo O susto Leozinho Camisa 2 Na trave Desesperado aí para fazer aquele gol Mas no momento a bola subiu um pouquinho E não deu para fazer o gol Acabei estertando a cabeça De cabeça na trave ali a bola Mas a decisão mesmo foi parar nos pênaltis Com um golaço de tubarão E o Cidade Nova perdeu a chance nos pênaltis Comemoração então Para o time do Família São José É o que diz o destaque do time Everton Camisa 16 Que promete dar trabalho até a final do campeonato Essa família tem me abraçado Me tem me dando confiança Cada vez mais para eu entrar Confiante para eu fazer o que eu sei É jogar futebol Só tenho que agradecer eles Até o dia 9 de dezembro A bola vai rolar nos gramados Dos principais estádios E a final na Arena da Amazônia A equipe do grupo Ramã Neves TV em Tempo Jornais Web Rádio Vão ficar a postos Registrando os detalhes De cada emoção Para você que é fanático pelo futebol Um sucesso de inscrição E a gente está dando todo o suporte jornalístico Da melhor forma que a gente conseguir atribuir o evento Um espetáculo à parte A fé que deu início às partidas É um registro de muita emoção Do que vai vir pela frente Assim como nós perdamos o que pedimos Não deixe a inscrição Mas não vai mal Amém Um, dois, três, Jesus No drible de grandes jogadores Da primeira Copa Samel Interbairro Somente aqui No grupo Ramã Neves De comunicação Aí bacana A gente percebe que há um equilíbrio Entre as equipes Aliás, é sobre esse equilíbrio Iniciado Nós vamos conversar agora Com o coordenador do evento Hélio Veiga está aqui com a gente Seja muito bem-vindo Hélio, boa tarde para você Olha, o negócio está acirrado Esse primeiro confronto Já deu para sentir O quanto as equipes estão empenhadas É, e tivemos lá Os grandes Os bambambães Perdendo, né E dentro dessa situação É muito parecido Até estava falando hoje na rádio Parecendo assim com a Copa do Mundo Os favoritos ficaram pelo caminho E é assim Uma partida de dez minutos Não dá para você Mensurar a qualidade O cara se retranca E vai para os pênaltis Mas eu estou aqui também Para agradecer Né Esse grupo Tão fantástico Que é o Raman Neves Pelo apoio Que vem nos dando A esse campeonato Então eu entrego a você Olha, Matas Muito obrigado Uma recordação Que é uma réplica Nome de toda a equipe Aqui, olha Que faz Programa agora Jornal em tempo Jornal impresso Agora impresso Coloca no detalhe Aqui para mim, Daniel Coloca aqui no detalhe Para mim Por favor Olha, você que está acompanhando Está aqui, olha Reconhecimento O grupo aqui De toda a organização Ao trabalho que vem sendo feito Trabalho jornalístico Que na minha opinião Olha, ele é importantíssimo Para valorizar o nosso esporte local A gente tem mais de 400 equipes inscritas 138 delas da Zona Leste Eu já vou começar a chamar Esse estádio aqui De examitão da Zona Leste Porque é um presente Que a Zona Leste tem E a oportunidade Que esses jogadores Estão acostumados ali A jogar um pouquinho Aquela pelada De fim de senhora Mas tem um preparo bacana Quando pega aqui Um gramadinho desse Faz bonito E assim, perguntaram sobre o legado da Copa O que ia ficar Está aí o legado É verdade Aproveitando Usando pela própria comunidade E é isso que é bom Muita gente falou Que a Copa passou E não deixou nada Deixou sim Agora nós é que temos que fazer O nosso papel Tem que aproveitar Nós como representantes comunitários Estamos fazendo isso E eu espero que isso seja perene Que dure Que fique realmente E que outras pessoas Sigam esse exemplo E façam o que é melhor Para a comunidade Junto com a comunidade Não adianta você chegar Com a fórmula pronta E foi isso que vocês fizeram Envolvendo a mão de obra Toda Todas as 12 pessoas Que estão comigo Que fazem parte Da nossa equipe Elas são E fazem Já fizeram isso Todo dia Eles estão acostumados Então Não sou eu Que trouxe a fórmula Não Eu só coordeno Aqueles que já sabiam fazer Bacana Agora me diz uma coisa O campeonato vai até Dezembro É, o dia 13 Fala pra mim aí O que ainda tem de novidade Pela frente Nós temos Duas fases A ser cumprida Antes da final Que vai ser feito Primeiro também Uma outra situação Eu quero agradecer A equipe de arbitragem Esses árbitros aí Não tivemos Uma confusão Todos os árbitros São do curso de arbitragem Interessante Oriundos da própria comunidade Apitando a partida comunitária Respeitados Não houve confusão Agradecer a polícia militar Pela segurança do evento A prefeitura Quase exatamente Da ambulância E assim A vocês Principalmente Pela divulgação disso Porque as pessoas Ficam sabendo E eu quero dizer Eu ia até trazer Um slogan aqui Agora Somos 200 mil São 200 mil pessoas Que estão envolvidas Com isso E toda quarta-feira Você vai poder Comprar o jornal Agora impresso Exatamente Também O Em Tempo E vai ser divulgado Também Pela rádio Web De vocês E toda essa divulgação Da tabela Do que está acontecendo O que vai acontecer Eu vou mostrar aqui Para você No Agora Impresso Exatamente Vou mostrar Tudo aqui Em detalhes Para que o nosso telespectador E isso é que vai ser importante Essa interação Com a comunidade Então essas 200 mil pessoas Que são diretamente ligadas Ao desporto comunitário Vão estar junto com vocês E daqui para frente Como você perguntou Essa sequência Todo esse envolvimento comunitário Nós vamos ter uma fase agora Em 18 locais somente Antes os campeonatos Eram feitos em locais Muito distantes E você não tinha Um certo controle E nós vamos querer Nos aproximar E dando condições De o campo estar pintadinho Demarcado Com as bandeirolas Para ter toda essa estrutura De arbitragem Para a estrutura completa Para que as pessoas sintam Para que as pessoas sintam O sucesso dessas partidas Para a organização Elio, te agradeço A participação aqui no programa Mais uma vez Sucesso Vamos ao 13 de dezembro Arena da Amazônia Lotada A gente espera com isso Quais comunidades E vamos fazer outros eventos O que nós queremos oferecer Para a TV em tempo E para a estrutura Que nós teremos O departamento de esporte De vocês Pronto O que vocês precisarem Da federação Eu estou aqui Combinado Uma boa tarde para você Prazer Sucesso Esse programa vai longe Olha você de casa Muito obrigado pela audiência Vem aí Marcia Lasmar Trazendo uma dica especial Para você de casa Quer emagrecer De maneira rápida? Veja como é fácil Quando eu era gordinha O maior problema Era chegar na praia E colocar um biquíni Na frente das minhas amigas Eu me sentia com muita vergonha Eu fiz todo tipo de dieta Até que eu conheci o Lipomax E resolvi experimentar Deu super certo Eu perdi 7 quilos Gente Olha como eu era E olha como eu estou agora Eu estou muito feliz Com o meu corpo Eu estou realizada E isso é graças ao Lipomax Viu só? Entre em forma Tomando o Lipomax Flu Associado ao Lipomax Shake O Lipomax Flu Age no controle E na redução do apetite Na eliminação Da gordura abdominal E na queima das calorias Ajudando na redução do peso Além de melhorar O funcionamento do intestino Tomando o Lipomax Flu Associado ao Lipomax Shake Você emagrece 5 quilos Ou mais Em pouco tempo A venda em todas as farmácias E a preços promocionais Nas redes de farmácias Angélica e Farmabem A linha Lipomax tem a garantia De qualidade De qualidade Dive com Farma Amaral Muito bem Hora certa Para você que está chegando agora Uma da tarde Uma boa tarde Especial Para Silomari E a Suelen Simões Irmãs que acompanham O programa da comunidade Direto do São Jorge Zona Oeste Zona Oeste Zona Oeste da Capital Amazonense Próxima à Estrada da Ponta Negra Segundo o telespectador Fazia o derramamento de resíduos Nessa área de Igarapé É uma área verde Nas proximidades do Igarapé do Gigante E aí ele fotografou tudo E nos disse que enquanto fazia As fotografias O pessoal resolveu sair do local Rapidamente E parar de jogar os resíduos No Igarapé do Gigante É o flagrante do telespectador Do programa agora Ele passava por essa área Fica ali na Zona Oeste da Capital Próxima à Estrada da Ponta Negra E decidiu fotografar Essa atividade Dessas pessoas Pertencem a uma empresa Que segundo ele Lançavam resíduos No Igarapé Do Gigante Na Zona Oeste da Capital Nós entramos em contato Com a Secretaria Municipal De Meio Ambiente Que deve tomar as providências Já sabe o que fazer Vai investigar Se a empresa realmente Estava ou não lançando Esses resíduos Ali na área do Igarapé do Gigante É importante lembrar Que isso é crime ambiental A empresa Além de ser multada Pode perder a licença de operação Se for flagrada Nesse tipo de atitude aqui E ainda tem o 0800 Que é a ligação gratuita Para quem quiser Na hora Denunciar o 0800 092 2000 Que aparece aqui na tela É importante Ter esse tipo de registro Na hora de fazer a denúncia Fez muito bem O telespectador Claro A equipe do programa Da comunidade Entrou em contato Com a empresa A empresa J. Alves Limitada Que disse Em nota Que essa imagem aí Retrata o momento Em que ela retirava A água do Igarapé Para regar um campo De futebol Do quartel Essa é a justificativa Da empresa Então nessa imagem aqui Que você em casa Está acompanhando A empresa diz Que estava retirando A água poluída Do Igarapé Do gigante Para regar um campo De futebol Do quartel A SEMAS deve investigar O caso Quero deixar aqui registrado Que o meu nariz Não é atravessado Portanto Eu não acredito Na versão da empresa Muito bem Pode tirar diretor Uma hora Três minutinhos Você que está em casa Obrigado pela audiência 8177-296 É o canal Que liga você Direto Com a nossa equipe De produção WhatsApp 8177-296 Mande a sua foto Mande o seu registro Mande a sua denúncia Olha aí O telespectador Acompanhando a gente Volta lá Volta lá Volta lá Pessoal Acompanhando a gente No automóvel Cuidado hein Só vale assistir o programa Quando estiver parado No sinal Se o sinal abriu Atenção ao trânsito Solta aí Quem mais está assistindo a gente Diretor Vamos lá Só ele Tinha mais uma foto Aí não tinha? Tá aí Onde é? Onde é essa cozinha industrial Hein? Onde é? Restaurante Bacana esse restaurante Não vou fazer o mexan Só se mandar Uma quentinha pra mim Só se mandar Mandaram? Mandaram Carlinhos Abre aqui a quentinha Mandaram a quentinha Rapaz Agora eu vou falar Diretor Olha aqui Mandaram a quentinha pra mim Diretor Olha aí rapaz Tá quentinha mesmo Obrigado Muito obrigado A você que assiste Não só assiste o programa da comunidade Como manda a quentinha pro apresentador Guarda lá Seu Carlinhos Tá quentinha mesmo Tá quentinha mesmo Vai passando aí Tem mais fotos Diretor E quem participe Com a gente Pelo WhatsApp Tem mais fotógrafo Tem mais fotografia aí O programa e pela primeira vez Tá assistindo agora Seguinte gente Esse local aqui A denúncia Nasce de um igarapé Que além das condições de lixo O hip rap Que poderia ter sido construído Para as famílias que moram Aquilo local Não foi construído Então as famílias vivem assim Bueiro que caiu As anilhas caíram As casas estão correndo risco De desabar Sem falar também Nesse hip rap Onde nós estamos andando Agora que você está verificando Aqui Tem esses dois perigos Essas árvores aqui Também estão Correndo sério risco De desabar em cima das casas Mas agora a gente vai falar Com o seu Carlos Que numa situação Não tão diferente Né seu Carlos Essas pessoas que moram aqui Feito senhor Passam diariamente Com certeza Isso aqui está um perigo danado Por causa Nós temos crianças aqui As famílias estão aqui Então eu quero pedir Em casa também Do nosso prefeito Secretário de obra Que venha dar uma olhada aqui Que isso aqui já se ocorre Por 15 anos Isso só tem acesso Para essas casas Por meio desse espaço aqui Desse caminho Isso aqui Vamos lá então É como Vamos lá Caminhar um pouco Rapaz Olha como é que é isso aqui Só imagina De um lado de cá Essa visão Do lado de lá Situação Piora Terrível É com certeza É terrível Quando chove Alaga tudo aqui Transborda A água transborda Com lixo Rato Tudo que não presta Vem para o esquentar Então para quem tem criança É um perigo Você mora aqui Essa aqui é a sua casa Aqui quando transborda Quando chove Isso daqui tudo fica debaixo Isso daqui é assim Aí fica complicado Isso Alaga Tudo isso aqui Tudo alaga Amaral da denúncia Que vem aqui Do Colônia Terra Nova A gente sempre quer deixar Claro Aqui na tela Do nosso telespectador Se você faz a denúncia O programa vem Para fiscalizar O programa fiscalizando A gente ajuda Com que vocês também Coloquem pelo menos A mostra aí Para o poder público Que eles não conseguem ver É como o vizinho falou Ainda está com 15 anos Que já vem ocorrendo Isso aqui E aí tem mais providência Senta prefeito Sai prefeito E nada O pessoal nem aqui Não vem Quando vem bate foto E vai lá Que não tem material Como ele falou De foto por foto Né meu amigo As redes sociais Foto não vai resolver nada Que vai resolver Eles virem aqui Mandar o secretário de obra Mandar as máquinas Material E meter Para que uma tragédia Não ocorra Sem tragédias A gente não quer Mas vamos fazer assim Amaral Aqui na tela do agora A gente deixa Com essas imagens Mas lembrando bem Toda vez que a comunidade Intervém em seu próprio benefício O programa agora Sempre está presente Porque eu sempre digo Se a comunidade chamou O agora chegou Eu te deixo na paz Tchau gente Amaral Retorno contigo Dos estúdios Obrigado Tatiana Sobreiro O agora chegou Mas falta chegar Agora o distrito de obras Lá da zona norte Do novo Israel E fazer os reparos Quero lembrar que ainda Tem 30 dias de verão Daqui a pouco Começa o período de chuva Meu amigo E basta um temporal De inverno Para transformar Isso aqui num caos Essas famílias Que estão à beira Desse garapé Onde havia uma rede De canalização do esgoto Uma rede de canalização Que foi destruída Pela ação da própria erosão E da água da chuva Se não reparar E vira o inverno A gente vai mostrar Imagens diferentes Disso aqui Que é Casas alagadas E prejuízo Para a população É o que a gente Não quer mostrar Portanto você Que está nos assistindo Aí no distrito Norte No novo Israel Que a gente sabe Que o pessoal Acompanha o programa Tomem providências Imediatamente A denúncia da comunidade Na tela do programa Agora Uma hora Nove minutos O desembargador José Mauro Bessa Do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas Acatou o pedido Da Procuradoria Regional Eleitoral Também no Amazonas Esse pedido Foi acatado Neste sábado E ele afastou De forma a liminar O comandante-geral Da Polícia Militar O coronel Eliezo Almeida da Silva E o subcomandante O coronel Aroldo da Silva Ribeiro Eles foram afastados Dos cargos E por abuso De poder político Nas eleições deste ano De acordo com a decisão Eles devem deixar Suas funções No prazo de 48 horas Da notificação Do governador E não deverão exercê-las Até o anúncio Dos eleitos Sob pena de multa diária De 150 mil reais Uma hora Nove minutos Está na hora Do intervalo Não é diretor A gente pode fazer Um intervalo agora Para tomar uma água Você de casa Não saia daí Tenha uma boa tarde Eu agora volto em dois minutos e meio Até já Tchau 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 Tchau